Alô galera, aqui quem fala é a TD Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Day Ferreira, gente. A Day postou um vídeo há algum tempinho, né? Onde ela tá comemorando o ano novo, a chegada e uma cena bem bacana foi o vôzinho, gente. O pai do Paulo vestido de Papai Noel, brincando com as crianças, as crianças felizes. E é isso que a gente gosta de ver e quer ver, né? Mas o que roubou realmente a cena, galera, foi a felicidade do Paulo que estava estampada na cara do homem. Gente, parece que o homem tirou mais de 100 quilos das costas. Dá pra ver que a expressão dele está totalmente diferente, mas leve, alegre, feliz, diferente do Day, né, gente? Que ainda anda com aquela expressão de tristeza. E não é só expressão. Realmente ela tá muito triste, que no final do vídeo, ela falou que chorou muito assim que chegou em São Paulo. Não se adaptou ainda, né, novamente ao que está acontecendo. Também o filhinho dela estranhou o clima, o bebezinho. Então ela não tá bem, gente, pela cara dela, de quem comeu e não gostou. Mas vai ser assim, como os pais dela tá longe ou fica perto de uma família ou de outra. Eles nunca vão conseguir entrar em um consenso, né, pela distância. Então, sempre que um vai estar feliz, o outro nem tanto, né? E como se resolve? Não se resolve, né, galera? Se eles querem ficar juntos, vai ter que ficar bem ou mal separado um da família ou o outro da outra, né? Mas o Paulo, gente, é a felicidade em pessoa. O homem parece até que ficou mais novo, né? Tirou aquele ceblante de triste, pesado, que nem sorri, estava sorrindo mais. Agora ele tá distribuindo, vendendo sorrisos e alegrias. E o legal do vídeo é que, pra quem estava preocupada com o cachorrinho Nicky, ele está em São Paulo, sim, gente. A Day levou ele. Ele está lá, todo bonitinho, fofinho, gotodinho. Ai, gente, a cozinha é mais fofa. Eu amo animais. E o que chamou a atenção também, galera, foram os comentários. Todo mundo tá percebendo a felicidade do Paulo, mas muita gente comentando lá a tristeza da Day. Tem gente falando pra ela melhorar a cara, ser mais grata pela recepção dos pais do Paulo, que parece ser muito bacana. Mas, gente, ela tá triste com a situação, né? Como ela mesmo falou, ela tem uma dependência emocional muito grande da sua família e dá pra entender uma parte, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.